Programa Diálogo, com Edmo Bernardes. Apoio, Valorap. BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Moosecake, venha reconhecer a unidade Tatiaia. Cicred, gente que coopera cresce. Olá, estamos iniciando mais um Diálogo e hoje um tema extremamente interessante, que é tecnologia da informação, a famosa TI, que tanto se vê, tanto se ouve, tanto se fala. E eu trouxe aí um craque, que é o Marcondes Farias, diretor de produtos da Dynamics e Power Platform da Microsoft Brasil. Marcondes, muito obrigado, viu? E pela gentileza e paciência que você vai ter com a gente aqui nesses próximos 30 minutos. Edmo, quem agradece sou eu a oportunidade, porque a gente está falando de um tema que, para mim, é um tema que tem norteado praticamente minha vida nos últimos 20 anos. Então, é trazer um pouco o histórico do que eu tenho vivido nos últimos 20 anos e é uma realidade para todo mundo, com certeza. Que bacana poder estar aqui batendo esse papo com você. Bom, o que eu queria começar com você era o seguinte. Claro que eu fui dar uma pesquisada, óbvio. E quando a gente fala em TI, muito parece recente esse termo TI. E, na verdade, eu fui dar uma olhada já nos anos 50, 1950, no século XX, dois americanos foram pioneiros quando criaram um laboratório de inteligência artificial na Universidade de Carnegie Mellon, o senhor Eric Simon e Alan Newell. Ou seja, nós estávamos aí saindo da Segunda Guerra Mundial e já se falava em tecnologia da informação. E não só na tecnologia da informação, como você mesmo comentou, Edmo, a essência da inteligência artificial. Quando a gente pensa hoje, talvez, no mundo futurista, a gente imaginaria que o homem seria substituído 100% pela máquina. Acho que esse é um comum em toda discussão sobre tecnologia da informação. Então, quando a gente pensa lá em 1950, um laboratório em que eles criaram os primeiros algoritmos de inteligência artificial. Vamos tentar voltar um pouco no tempo. Na verdade, computação já faz parte da nossa vida há muito tempo. Seja na década ali de 50, 60, 80 e o que a gente vive hoje. Então, pensar que, antigamente, o Olerite, a gente falava que a máquina de fazer o Olerite, os primeiros cálculos que a IBM, a grande pioneira em computação, o grande destaque na época para ela era justamente ter uma máquina que fazia os cálculos de Olerite para pagamento, folha de pagamento. Então, ali, um processo que era extremamente demorado, extremamente complexo de se fazer manualmente, você teve, através de tecnologia, os primeiros computadores permitiram essa funcionalidade de permitir calcular o Olerite. Só que a gente fala da expansão disso. A própria Microsoft, eu trabalho na Microsoft, a gente vai olhar o histórico. A Microsoft nasceu falando ter um computador pessoal. Imagina, o computador na época não era pessoal, era um computador que era corporativo. Só grandes empresas tinham acesso à tecnologia. Então, você tinha uma limitação de acesso. Poucos tendo acesso à inovação tecnológica de TI. Depois, a Microsoft falou, eu quero ter um computador em cada casa. Então, a gente sabe que nossa vida mudou. Então, a gente edita a matéria, você foi lá, com certeza, a gente preparou ali um briefing de matéria usando o Word, preparou ali uma planilha usando Excel. Então, se tornou o dia a dia. Não é mais para poucos. A democratização da tecnologia está aí presente no nosso dia a dia. E se a gente for olhar, então, em 1950, pioneiros em inteligência artificial. Edmo, é pensar o seguinte. Como reproduzir no computador, através de ciência de dados, ciência da computação, algoritmos, trazer para o mundo digital, eletrônico, algo que está aqui dentro do nosso cérebro, do ser humano, a capacidade de pensar, raciocinar e aprender. Então, nada mais é inteligência artificial do que algoritmos que estão dentro do computador, que trabalham com um volume grande de informações, de dados. E esses algoritmos vão entendendo os padrões. Assim como a gente aprende, o ser humano aprende as coisas por repetição, por comparação. E esse processo, repetidamente, faz com que a computação, inteligência artificial, reproduzam o comportamento de aprendizagem do ser humano. Então, só um exemplo. Hoje, a gente tem algoritmos, por exemplo, de reconhecimento de imagens. Então, tira uma foto do Marcondes ou do Edmo e o algoritmo consegue dizer, peraí, o Marcondes está usando óculos. O Edmo não está usando óculos. O fundo de tela do Edmo tem livros. O do Marcondes é uma coloração marrom. Então, peraí, eu e você, a gente percebe isso instantaneamente. Isso é o nosso cérebro que se acostumou desde que a gente era pequeno. Fazer isso na computação significa, não é que ele vai substituir o Edmo, o trabalho do Edmo e do Marcondes, mas olha que legal. A gente ser capaz de fazer tarefas mais nobres e deixar com que a computação torne as tarefas repetitivas ou que a gente não tenha capacidade ainda do tempo. Olha que coisa interessante. Demoraria muito tempo para um ser humano fazer uma determinada tarefa. Não que ele não seja capaz de fazer, mas imaginando milhões de dados, milhões de informações ao mesmo tempo, alimentando esses algoritmos, eles conseguem, pela capacidade computacional que a gente tem hoje, ele consegue realmente processar volumes absurdos. E detalhe, Edmo, não é uma ciência de foguete e a gente não está falando de coisas absurdas, a gente está falando do dia a dia. A hora que você pede um carro, um veículo ali pelo aplicativo no celular, tem inteligência artificial ali para saber a melhor rota, o melhor caminho. Quando você bota ali, olha, eu quero sair daqui, eu quero ir para a Band, eu quero ir ali para o escritório. Espera aí. Qual é o melhor caminho? Isso é algoritmo de inteligência artificial. Eu poderia pegar o guia antigamente, olhar, vou sair do ponto A, vou para o ponto B. Não precisa, deixa o celular que está aqui, que já é um computador, né? Se for comparar com 1950, a gente tem uma capacidade computacional mil vezes maior do que um computador da década de 50 nesse aparelhinho aqui, nesse celular. Então é isso. Tecnologia da informação hoje se confunde com o nosso dia a dia. A gente está falando aqui no meio digital, nesse meio eletrônico, nesse formato, sem a gente precisar estar fisicamente próximos. Isso não era possível anos atrás, e hoje já é. Ou seja, computação virou o nosso dia a dia. É uma... A máquina, o algoritmo, ele realiza tarefas humanas. Exato. Você projeta ele, você prepara, por exemplo, ao machine learning, que é a aprendizagem da máquina, para reconhecer uma voz, reconhecer uma visão, que é isso que você está dizendo para a gente. Agora, por um outro lado, a gente vê, por exemplo, na indústria automobilística, provavelmente os carros estariam com preços inacessíveis hoje se não fosse a robótica e se não fosse a TI na produção, na linha de montagem. Definitivamente. A gente vê o ganho em escala produtivo quando a gente começa a olhar essa revolução. Então, a gente olha na linha do tempo as grandes revoluções industriais. Primeira grande revolução industrial, a gente tinha lá o vapor, depois a gente tem a revolução da eletricidade, a gente tem uma revolução do meio digital quando a gente passou a ter computação digital e hoje a gente fala de indústria 4.0. Gente, que diabos é isso? Indústria 4.0. É isso que você trouxe, Edmund. Nada mais é do que processos fabris, processos de fabricação aumentados, a capacidade aumentada, a performance aumentada graças a robôs, a robótica, a ciência de dados e computação que permitem que um carro seja fabricado muito mais rápido com auxílio de robôs, mas ainda com elemento humano. E o próprio carro, uma vez fabricado, a gente vê essa tendência da indústria automobilística de carros inteligentes, carros que têm algoritmos de inteligência artificial, de machine learning, para, por exemplo, dirigirem com auxílio, ou seja, o motorista dirige com o auxílio do carro. No futuro, a gente vê a tendência de que tenha carros autônomos que utilizam dados de satélite, GPS, mais a computação, permitindo que o carro ande praticamente sozinho, que é um carro autônomo. Ou seja, essa revolução da tecnologia permite que as coisas sejam muito mais simples. Então, como você falou, ela replica tarefas humanas. Então, a gente consegue ter tarefas humanas representadas por algoritmos, por computadores ou por robôs de forma muito mais simplificada. Na indústria, em outras áreas da saúde, olha a revolução robótica na saúde. O médico operando à distância utilizando um robô. Ou cirurgias muito, muito sensíveis no cérebro, que o médico consegue fazer isso operando com as mãos, com uma sensibilidade e uma precisão absurdas. E às vezes à distância. E às vezes à distância, Edmo. Então, barreiras geográficas não existem mais. Então, quer ver um outro exemplo? A gente fala de como que duas pessoas em lugares diferentes do mundo, sem falar a mesma língua, elas conseguem, através do computador, conversar, e o computador vai ouvindo a conversa em tempo real, usando machine learning, o aprendizado de máquina, ele traduz a minha língua português para um outro idioma, e a pessoa consegue ter uma interação em tempo real sem mais precisar de um intérprete. Ou seja, é a utilização da tecnologia no dia a dia. Não estamos reinventando nenhum processo, a gente está mudando a forma que a gente ia fazer as coisas antigamente. Então, essa é a magia da computação, a gente não vive um mundo novo, a gente vive o mesmo mundo com capacidades aumentadas, com facilidade do dia a dia. Então, essa é a beleza da computação que a gente acaba vendo hoje no nosso dia, Edmo. E eu estava conversando recentemente com um amigo que tinha um empresário dono de uma gráfica, gráfica de impressos de papéis, cada vez menos, publicitário, etc., muito mais editorial, as gráficas estão pegando para o lado editorial, e ele dizia para mim, o nosso processo está muito caro, a mão de obra é muito cara. Eu falei da indústria automobilística, agora estou falando de uma gráfica. Ele virou para mim e disse o seguinte, eu vou precisar investir milhões de reais em novos equipamentos alemães, Heidelberg lá, aquela famosa lá da Alemanha, para poder abaixar um pouco o custo porque eu não consigo mais vender. Então, quando a gente olha condomínios cada vez mais autônomos, o vilão é a mão de obra, o preço da mão de obra, não que o ser humano seja o vilão, não confundir as duas coisas. Exato, exato. E, olha, você trouxe um ponto interessante, por que a gente vive esse custo aumentado de mão de obra? Vamos olhar o que tem acontecido nos últimos anos, Heidelberg. A gente sim teve uma evolução tecnológica. Ao mesmo tempo, a gente não conseguiu manter o mesmo ritmo de formação de pessoas que sejam capazes de falar essa nova linguagem digital. Então, numa gráfica que vai ter que falar uma linguagem digital, são novos processos, novos equipamentos, e ter essa mão de obra disponível para trabalhar com essas novas realidades de equipamentos e tecnologia se tornou um desafio. Só para você ter um dado interessante, a gente tem pesquisas aqui no Brasil, a Associação Brasileira da Indústria de Software, ela traz um dado super preocupante para nós, mas isso reflete o mundo que a gente vive hoje. A gente informa menos pessoas capazes de trabalhar com tecnologia do que a demanda do mercado. O que isso significa, Edmo? Que no futuro, essa curva, ela vai aumentando cada vez mais. Por mais que eu faça os investimentos em formação de engenheiros da computação, cientistas da computação, eu não consigo dar conta da demanda. Então, você vê hoje uma gráfica, um banco, bancos digitais que nasceram inteiramente no mundo digital, as startups. Ou seja, uma empresa hoje para nascer, a pessoa pode estar de casa, uma pessoa, ela cria um site, cria uma empresa e aquilo ali pode viralizar e se tornar uma grande empresa. Só que para trabalhar com essa realidade, precisa ter pessoas que conheçam computação, linguagem de programação para falar a língua digital. Então, como é que a gente resolve? E isso, teu amigo, está coberto de razão. O custo aumenta, porque essa mão de obra sendo escassa é lei da oferta e da procura. Esse profissional, ele se torna hoje escasso para ser bem sincero. Um programador hoje no mercado, ele é o profissional mais disputado, porque ele é o profissional que vai falar essa língua do futuro. Então, realmente, eu vou tocar nesse assunto, como que a gente pode resolver esse dilema de o mundo sempre vai caminhar para o mundo mais digital? Não tem volta, Edmund. Esse é um caminho sem volta, porque a gente vê benefícios nisso. A economia vê benefício, a sociedade como um todo vê os benefícios da tecnologia da informação. E como que eu resolvo esse desafio de não ter a mão de obra? Seu amigo está coberto de razão. A gente precisa trabalhar um tema que é, número um, formar mais pessoas. Microsoft tem um programa aqui no Brasil, só aproveitando para trazer um contexto, que é o famoso programa Microsoft Mais Brasil, em que a gente tem um pilar de formação de pessoas. Se a gente não formar profissionais que saibam trabalhar com tecnologia, a gente vai travar a economia, vai travar de uma forma que a gente não vai conseguir dar o próximo salto tecnológico que a gente depende. E aí, a pergunta que eu fico, Edmund, e para as pessoas que não são de tecnologia? Será que a gente vai viver ainda aquele mundo de que, poxa, só um cara que fez ali quatro anos de faculdade de ciência da computação, ele vai ser esse sortudo que vai conseguir trabalhar e viver nesse novo mundo? Não. A gente tem uma solução que a gente já viu o mercado tentando resolver esse dilema. Já que eu não vou conseguir formar todo mundo em ciência da computação, a gente pode tornar a tecnologia acessível para todo mundo. é o inverso. Ao invés de complicar o acesso, eu facilito o acesso à tecnologia. E aí vai uma palavrinha em inglês para quem está acompanhando a gente que é o famoso low code, que em português é sem código. Olha que bacana, não tem as planilhas. Quem nunca trabalhou com Excel, Edmund? Então, assim, atire a primeira pedra quem nunca fez uma planilha em Excel aqui. Já é um primeiro grande passo de que os cálculos matemáticos estão ali na planilha. Mas eu não preciso saber, eu só preciso preencher as células e aplicar fórmulas entre uma e outra. Esse foi o primeiro passo do low code. Hoje, as tecnologias evoluíram tanto que você é capaz de desenvolver um aplicativo para o celular sem saber programar uma linha de código sequer. Então, olha o avanço das tecnologias. Essas tecnologias low code permitem que você crie um aplicativo, você crie... Sites. 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 Imagina criar um site do zero só desenhando, clicando e arrastando como se estivesse desenhando no papel. Isso é revolucionário. Então, é esse o ponto que a gente quer falar. O próximo estágio é o estágio em que todo mundo, seja da área de tecnologia ou não, vai ser capaz de falar essa língua digital. Bom, eu vou chamar o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já! Hoje eu quero aquela brusqueta de peperoni. Hum, eu não vejo a hora de provar o confit pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? Hum, e eu mereço o brownie de sobremesa. Ah, eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já está pensando na sobremesa. O Moose Cake da Itatiaia agora é My Moose Cake. O Moose Cake que você sempre amou com tudo que você sempre pediu. 1924 O desafio está no ar. Rádio Clube Liderança Total Lembra daquela festa onde você foi? Que tinha um monte de gente? E de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que depois da festa teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? Três ou quatro horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado porque assim como o vírus, arrependimento também mata. em vez de ficar sonhando com o dinheiro trigo? É isso aí? E até juga. Diálogo, apoio, Valorap, Acirpe, Muscake e Sicred. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo essa figura queridíssima, pessoa muito doce, Marcondes Farias, diretor da Microsoft Brasil, e nós estamos falando de TI. E nós saímos do primeiro bloco falando, não falamos da agricultura, né? Cada máquina na agricultura hoje, que opera sozinha, hectares e alqueires, né? Mas nós estamos falando da produção, e eu não posso terminar o programa, agora nós estamos falando da venda, né? Então, o pessoal está muito assustado, o pessoal está assustado. Como é que eu recebi uma mensagem de texto no meu celular de um shopping, e aí ele lembra que ele passou perto do shopping, aí o cara entra numa loja para ver um... Ah, mas eu tenho o seu cadastro aqui na loja. Quer dizer, o pessoal está um pouco assustado, Marcondes, como é que isso está entrando na vida da gente, né? Olha que interessante, Edwin, a gente está olhando... A gente falou muito no primeiro bloco sobre a história, como que a gente chegou no momento que a gente está vivendo hoje. Então, não só a questão da produção, a gente falou de processos fabrisa, indústria, indústria automobilística, ou qualquer tipo de processo sendo facilitado através da tecnologia. O marketing não ia passar batido nessa história. Os processos que a gente conhece... Vamos lembrar a história do marketing, né? As propagandas no horário nobre da novela, da televisão, do jornal, no domingo, à noite. Então, a gente vê que o marketing precisou acompanhar essa evolução digital. Então, hoje, nós, eu, você, as nossas famílias, nossos amigos, adolescentes, idosos, todos nós estamos vivendo uma realidade em que nós disponibilizamos dados e a gente tem uma preocupação enorme quem está acessando o nosso dado. Essa questão da privacidade, né? Peraí, quem tem a minha informação? Porque, olha só, se o petróleo foi o grande motivador de transformações na nossa sociedade nas últimas décadas, a gente fala que o novo petróleo são os dados e é fato. Peraí, como é que eu posso ter o dado do Edmo para mandar uma mensagem no celular dele naquele momento? Primeiro, porque você aceitou ou deveria ter aceitado compartilhar a sua informação com o lojista ou com aquela marca que você se identifica. Mas, mais importante, Edmo, não é só quem a gente se identifica. É quem a gente confia. A partir de agora, com abundância de serviços e ofertas, os nossos dados, eles são esse novo petróleo, eles têm que ser guardados com muito cuidado. Por quê? Porque agora você pode fazer campanhas muito direcionadas. É o sonho da indústria quando a gente pensar o seguinte, eu tenho uma mensagem para o Edmo, que é diferente da do Marcondes, que é diferente da mensagem que vai para a minha filha, diferente da minha esposa e por aí vai. Por quê? Cada pessoa é única. E nós, por não termos a tecnologia da informação nos permitindo avançar no nível que a gente está avançando hoje, a gente não conseguia dar um tratamento personalizado às pessoas da forma como a gente está hoje. A gente trabalhava, vamos dizer assim, como se todos fossem iguais. E nós não somos iguais. Então, essa questão do fui numa loja, eu consegui ter uma promoção, um desconto para mim, isso é incrível. Sabe por quê? Porque para toda a indústria é benéfico, porque eu vou conseguir diminuir o custo do marketing. Porque agora eu mando mensagens específicas para cada indivíduo. Olha que maravilha. Da mesma forma, vamos interpretar o que você disse. Da mesma forma que a gráfica estava acabando, introduzindo e terminando o produto muito caro, os carros estavam caros. A agricultura provavelmente hoje numa lavoura, para colher uma soja, um milho, se fosse manual. Eu não sei que preço estariam essas coisas. Da mesma forma o marketing. O marketing é caro. É caro. Se você fosse... Eu me lembro, no começo da década de 80, a Globo, quando ia fazer o lançamento de uma campanha própria, um novo programa, uma nova atração, qualquer que fosse, ela fazia a Revista Veja, ela fazia a Folha de São Paulo, ela fazia o Fantástico, ela fazia, não sei o quê, a Odor nas cidades distribuídas no Brasil. Faz isso hoje e vê quanto custa. É simples. Enquanto que com a TI, você vai na digital daquele que você está buscando. Eu literalmente, praticamente, entrego a minha oferta na porta de quem realmente quer a oferta. E olha que interessante, eu passei de um marketing passivo, em que eu atirava para todos os lados, esperando que alguém pegasse e captasse essa mensagem. Hoje eu tenho a ideia de que a tecnologia da informação, com esses algoritmos, com esse volume de dados que a gente tem hoje, eu consigo ter uma mensagem precisa para quem realmente quer comprar o meu produto naquele momento. A gente fala isso na Microsoft, que é o marketing em tempo real. Edman, é o sonho de consumo de muitas empresas, de muitos departamentos de marketing. Marketing em tempo real. Eu lanço a campanha agora, porque, não sei, me deu na cabeça que eu quero fazer uma campanha. Mas eu já vi o resultado da campanha, vou alterar um desconto, vou alterar uma oferta em tempo real. Se não tivesse computação, da mesma forma que eu não conseguiria colher os talhões e os meus hectares de plantação hoje no agro, graças à tecnologia da informação e a robótica aplicada ao campo, eu não conseguiria fazer o marketing digital. Então, olha como é que as coisas se conectam. Então, um produtor rural que está ali plantando, ele pode ter uma eficiência operacional graças ao que a gente fala que é o Agritec. São os recursos de tecnologia para ele ter GPS, ter drones, ter máquinas, equipamentos que estão operando em altíssima tecnologia. Imagina, ele não usando mais papel, ele usa ali algoritmos de inteligência artificial prevendo safra, prevendo o melhor uso do solo, diminuindo o custo de uso de implementos no solo. Mas ele tem que vender esse produto. Imagina o sonho de consumo. Ele produz, ele tem uma cadeia toda de suprimentos e ele consegue fazer com que a dona de casa e a pessoa que está lá comprando um produto, ele saiba de onde veio esse produto. Ele é um produto que tem uma cadeia rastreável, a gente está falando muito de sustentabilidade, de ESG. É isso que é o sonho, em que a gente consegue ter os dois mundos convivendo perfeitamente graças à tecnologia. E o meu produto que sai lá do campo, vai para o meu consumidor na hora certa, através de uma campanha de marketing que me acionou no celular na hora certa. Então, é literalmente da semente ao celular de forma conectada. Esse é o mundo que a gente está vivendo, Edmund. É o mundo conectado. Nós estamos indo para o final do programa e eu não posso deixar de falar que você citou um fator importantíssimo, e aí nós vamos falar de segurança, que todo mundo está pôndo o dedinho onde não deve. Ou deveria com um pouquinho mais de cuidado. Então, hoje virou pela LGTB, você virou refém daquele famoso, aceita informações quando você acessa qualquer site, etc. O sujeito nem lê, o sujeito não está nem aí. O espectador vai apertando, ele vai lá, aceita, aceita, ele quer navegar. Aí ele cedeu a impressão digital para as empresas. É isso? Esse é o grande X da questão, a transparência com que as organizações precisam trabalhar essa coleta e o uso de informações. A LGTB como lei, ela não força o comportamento das pessoas. É o comportamento das empresas que vai ditar daqui para frente a relação. E ela tem que ser uma relação, número um, transparente e de confiança. Então, Ed, o que eu quero trazer aqui para o nosso público que está ouvindo a gente? As empresas, elas precisam ser responsáveis com o uso das informações dos seus clientes. Então, não adianta só ter um discurso de segurança e de que você está trabalhando os dados de forma segura. Isso tem que vir no comportamento. Então, evitar práticas abusivas de marketing, né? Que não trazem o conteúdo que a pessoa está querendo, mas simplesmente você inundou essa pessoa com o conteúdo, gera insegurança e literalmente você está afastando o seu cliente. A gente tem pesquisas na Microsoft que dizem que 94% das pessoas deixam de fazer negócio com as organizações se elas não respeitarem justamente essa personalização, essa indicação de que eu quero ser tratado de forma individualizada, mas que o meu dado esteja guardado de forma segura. Então, assim, como você disse, as pessoas, elas querem consumir, elas querem ter acesso. Então, a responsabilidade, gente, eu não jogo para as pessoas, eu jogo para as empresas, porque são elas que trabalham esses dados, são elas que armazenam os dados. Então, eu não posso me falar assim, né? A desculpa é... Não, mas o cliente, ele aceitou. Gente, não é porque o cliente aceitou, você tem que ter a consciência que a gente vive num mundo extremamente conectado e que a sua marca, com um post na internet negativo, você pode simplesmente derrubar a sua empresa e ela deixa de ser seguida por pessoas, as pessoas deixam de comprar e consumir serviços, porque você não demonstrou na prática, você respeitava a LGPD, que os dados estavam sendo utilizados da melhor forma e guardados de forma segura. Então, de novo, a forma como você trata o seu cliente começa na forma como você trata os dados do seu cliente. Eu quero agradecer ao Marcondes Farias e dizendo assim, que o consumidor está procurando empresas sérias, procurando tratamento sério, procurando relacionamento comercial sério, mas tem gente muito maldosa, o hard aí da comunicação, tem gente muito ruim, que mesmo você querendo coisa séria, ele vai lá e te acha, ele captura os seus dados e acaba te prejudicando de maneira geral. Marcondes Farias, diretor da Microsoft Brasil, muito obrigado, conte conosco aqui, esperamos contar com você para no futuro outros esclarecimentos. Um abraço para você. Um abraço, Edmund, e todo mundo que está ouvindo a gente. Pessoal, semana que vem a gente está de volta. Até lá! Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap. BPO. Auditoria, consultoria e tecnologia. A CIRP. Valorize o perto, valorize o próximo. Muscake. Venha reconhecer a unidade Tatiaia. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto